Olá, resenheiros de plantão! Tudo bem com vocês? Bora resenhar! Hoje nós vamos falar sobre William Volta. Nós vamos trazer alguns detalhes. Será que ele conversou com o irmão? Bora, então, resenhar! Antes, eu quero que você já se inscreva, curta, comente, compartilhe, deixe tudo aí pra você poder fazer e deixar a gente aqui bem na fita, tá bom? Bora resenhar! Como todo mundo sabe, o Rei Charles aí anunciou ao Palácio, a sua assessoria, que ele está realmente doente com câncer na próstata. Mas aí, mais detalhes específicos, como vai ser feito aí o sistema realmente de recuperação, de tratamento, qual é o tipo de tumor, essas coisas, não foi revelado. Também foi falado aí sobre a visita que ele esteve aí com o príncipe Harry, seu filho, tá? E aí, a gente já coloca aqui que foi uma visita de 45 minutos, bem rápida, ali na casa mesmo do rei. Não esteve o Winston, ele não esteve com o Kate Middleton, muito pelo contrário, eu vou dizer aqui. E, por fim, o Rei Charles apareceu ontem, pela primeira vez, dentro do carro, com uma cara tristonha, mas, segundo a assessoria de imprensa do Palácio de Buckman, diz que ele está aí pronto pra batalha e que diz que tá tudo bem, que ele está confiante. Nós temos que ressaltar que o rei tem 75 anos, existe um certo temor, o rei quer conversar com todos ali, já conversou com a sua família, então tá deixando tudo muito bem preparado. Uma das questões que mais se perguntam aqui, o que vai ser do rei, já que o Ilia não estava aparecendo, tá? Que causa mais estranheza, mas a gente vai falar isso depois. Há um conselho, gente, um conselho ali da monarquia, da realeza, que é composto por quatro membros. Esses quatro membros são a rainha e o príncipe William, e também o príncipe Edward e a princesa Anne, que são os quatro, então, aí responsáveis quando o rei não está, ok? Então, eles já estão aí aparecendo, principalmente a Anne, a Camila, né? Nós estamos vendo eles nos serviços reais. Hoje, quer dizer, ontem, né? Estou gravando o vídeo agora. O William apareceu no castelo de Winston para um evento, e onde ele discursou, e falou e agradeceu aí as mensagens para a sua esposa, a princesa de Gales. Eu, particularmente, achei ele abatido, com olheiras, né? O evento pela manhã, né? E magro. Achei que ele emagreceu, etc. Mas, por conta aí, então, com essas frentes todas, pai doente e a esposa também fora do circuito, eu acredito que o William aí meio que aparece realmente muito abatido, mas foi muito simpático ali, riu, sorriu, fez sua tarefa e seu dever de casa. Mas, à noite, ele também participou de um outro evento de gala, onde homenageava, né, as pessoas socorristas, que trabalham com ambulâncias. Então, foi ali uma recepção também, aonde o príncipe William apareceu, apareceu o ator Tom Cruise. Então, realmente, ele aí estava melhor de smoking. Mais uma vez agradeceu, fez um discurso, falou sobre a saúde do rei, e que vê aí com esperança também para que os dois, né, o rei e a princesa de Gales volte, a princesa Kate, né, volte a estar com eles aí com essa precisão. Mas ele não falou muito mais do que isso, mas recebeu, tirou fotos e fez tudo. Mas muita gente aqui perguntando, afinal, William se encontrou ou não com seu irmão Harry? Harry vai voltar? Bora, que eu vou contar, mas antes eu preciso que você se inscreva, curta, dê seu like, comente, tá bom? Já fez tudo isso? Então, bora lá. Não, o príncipe Harry esteve apenas com o rei Charles. Ele não ficou ali hospedado em alguma residência real. Ele foi embora, já foi e já está com sua esposa Meghan Markle. E não teve nenhum contato com o irmão e nem com a cunhada Kate, tá? Anunciaram alguns sites aí, sites não, alguns canais. Não existiu nenhum contato com a Kate. Até porque fontes ali de William já garantem que William não está disposto a ter perdão, a ter conversa, ou até mesmo de colocar Harry próximo à sua esposa pra que não haja vazamento de informação sobre a saúde e estado de Kate Middleton. E também, por parte do Harry, não existiu nenhuma sinalização de que ele queria conversar com o irmão. Então, os dois realmente têm essa queda de braço, mas principalmente o príncipe William, que não vê aí ainda os olhos e olha o irmão aí como uma pessoa confiável. Ele não quer, depois que ele fez tudo com a família, principalmente por um motivo, porque ele, por muitas vezes, quando a avó dele estava ainda viva, nos últimos dias, né, dos meses, ele deu muito trabalho para a rainha Elizabeth, algumas coisas começam a aparecer, então William não quer perdoar. Então, possivelmente, gente, se caso aconteça algo mais grave com o hate artist terceiro, é essa a ideia. A vida segue sem Harry. É a dinastia Whitson sem o príncipe Harry. Então, não houve e não existe possibilidade. E eu acredito que essa volta do príncipe William, rapidamente, assim, rápido, que eu digo, para estar à frente e fazendo já alguns trabalhos do rei Charles III, é justamente para abafar a vida do irmão e para não ter mais audiência ou ter aí que lidar com o irmão em território britânico. Então, William é realmente implacável e já está novamente e pretende continuar, então, a seguir os passos do pai e ajudar o pai nesta missão. Então, não houve conversa e não existe possibilidade de volta e etc. A única conversa que tem é que o rei Charles III deseja ver os netos e a Megan. Então, esse já é um pedido e é uma ideia de como vão acontecer as coisas. A ideia é manter Harry e Megan realmente como membro de uma família normal, mas fora e sem nenhum acesso. a realeza britânica. Então, é isso. Comente o que você acha, curta também e, lógico, eu sou Edu Coutinho. Fui! Mas eu volto, hein?